Muito boa noite a você. Começa agora a UF2. Os temas discutidos pelos deputados e deputadas na sessão plenária de hoje. Governo do Maranhão, ampliações de segurança em pontos turísticos do Estado com a operação Férias Seguras. Escola do Legislativo promove curso de capacitação em segurança de eventos institucionais e solenidades. Você vai ver ainda assinada a medida que cria a Secretaria Adjunta de Educação dos Povos Indígenas. O Assembleia em Foco 2ª edição está começando. Vários assuntos tratados pelos deputados e deputadas na manhã desta terça-feira no Parlamento Maranhense. Nós vamos acompanhar na reportagem o resumo da sessão plenária de hoje. O deputado Antônio Pereira parabenizou o Governo do Estado pela entrega do Hospital Municipal de Rosário, pela assinatura de ordem de serviço para a reconstrução da Estrada do Leite, em Bacabal, além de importantes benefícios para Porto Franco e Imperatriz. Inauguramos o Colégio Militar, outras obras municipais, retornamos em Porto Franco, retornamos para Imperatriz e talvez tenhamos a pérola do bolo, exatamente uma avenida Imperatriz, onde o governador assinou a ordem de serviço, que é uma avenida que interliga o grande Bom Jesus, que em torno de 10 bairros, que é o MA que liga Imperatriz Amarante. A deputada Mical Damasceno repercutiu o evento religioso realizado em Viana. Já o deputado Soldado Leite se pronunciou em defesa de melhorias trabalhistas para os policiais militares. O deputado Rildo Amaral falou do serviço de asfaltamento de vias da cidade de Imperatriz, feito com o apoio de suas emendas parlamentares. O deputado Otelino Neto denunciou licitação para a suposta contratação de eventos. E o deputado Junho Cascaria ressaltou o investimento em programa de segurança alimentar no Médio Mearim. E esse final de semana realizamos mais o grande evento na cidade de Passou de Pedras, um programa de minha autoria, deputado Leite, Alimento na Mesa, em parceria com o programa de segurança alimentar do nosso governador Carlos Brandão. Estamos levando alimento para todos os bairros, todos os povoados da zona rural da cidade de Passou de Pedras e também todas as cidades do Médio Mearim. O deputado Wellington do curso denunciou postos de combustíveis que aumentaram preços da gasolina. E o deputado Florencio Neto agradeceu ao governador Brandão pela entrega de obras e de serviços em saúde no município de Bacabal, entre elas o Emomar. Agradecer a maneira atenciosa com que o governador Carlos Brandão tem tratado a minha cidade. E aí eu poderia iniciar com os novos prédios públicos que aquela cidade recebeu. Nós tivemos, já no governo do governador Carlos Brandão, a entrega do Emomar, que era um sonho antigo da minha cidade. Nós tivemos agora recentemente duas novas reinaugurações, o do Viva Procon e também o do Shopping da Criança. Só tem duas unidades de Shopping da Criança no Maranhão e uma delas é na cidade de Bacabal. Na ordem do dia, os deputados aprovaram o projeto de lei do Poder Executivo que trata do Plano Maranhão 2050 para desenvolvimento de políticas públicas. Também foi aprovado projeto de lei que trata da elaboração e execução da lei orçamentária 2025 do governo do Estado. No tempo dos blocos e partidos, o deputado doutor Iglesio fez críticas à gestão municipal de São Luís. Por alguns minutos, a sessão foi paralisada para a posse do deputado Vinícius Louro, que assume o mandato no lugar do deputado Aluísio Santos, licenciado do cargo. Em seu primeiro pronunciamento, o deputado fez agradecimentos. No momento de alegria, no momento que estou aqui emocionado, retornar a terceira vez à Casa do Povo, a esta casa, sabemos que temos uma grande luta, um grande trabalho para até mais fazermos melhor do que os mandatos que nós tivemos no passado. O deputado Roberto Costa falou sobre investimentos em obras públicas feitos pelo governo do Estado na cidade de Bacabal. Destaco a recuperação que nós estamos tendo lá, a reforma do nosso Shopping da Criança, que é uma reivindicação que nós lutamos há muito tempo e que atende as nossas crianças autistas do município, da região, que está sendo completamente reformada, uma nova estrutura para beneficiar essa parcela da população que merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. Nós estamos tendo a recuperação do nosso parque ambiental também, que tem sido importante para a cidade de Bacabal. O governador Carlos Brandão deu mais um passo bem importante para que o Estado possa fortalecer as políticas públicas que visam a garantir de direitos dos povos indígenas. Agora, o Maranhão também conta com mais uma estrutura voltada para o setor de educação desses povos, que representam, claro, uma parte importante e significativa da população do Estado do Maranhão. A medida provisória que cria a Secretaria de Junta de Educação dos Povos Indígenas dentro da Secretaria de Estado da Educação foi assinada pelo governador do Estado, Carlos Brandão, em solenidade realizada no Salão de Atos do Palácio dos Leões, em São Luís. O documento foi enviado para análise na Assembleia Legislativa. A medida busca fortalecer as políticas estaduais de educação dos povos indígenas com a construção de escolas dentro das aldeias. Para fortalecer o projeto de educação indígena, nós precisamos criar uma Secretaria Adjunta dos Povos Indígenas na Secretaria de Educação. A gente encaminhou hoje uma medida provisória para a Assembleia com esse propósito. Quem vai escolher a Secretaria Adjunta ou Secretária Adjunta serão os povos indígenas. O importante é que a gente implemente, através do próprio povo indígena, as políticas públicas voltadas para os povos indígenas. Não tenho dúvida que a educação só vai melhorar quando a gente fizer essa inclusão dos povos indígenas. O deputado estadual Ricardo Arruda, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alima, participou da solenidade e acredita que a medida garante aos indígenas as mesmas oportunidades que são oferecidas aos estudantes do ensino regular. Levando logística, infraestrutura, levando merendo escolar, levando melhorias nos aspectos pedagógicos também, enfim, garantindo que nossos irmãos indígenas, nossos povos indígenas tenham as mesmas oportunidades daqueles não indígenas. Então, mais uma política afirmativa do governador Carlos Bendão e mais uma política que demonstra seu comprometimento com a educação pública do Estado. O subsecretário de Educação do Maranhão, Anderson Lindoso, afirmou que a nova secretaria adjunta vai simplificar as áreas educacionais voltadas aos povos indígenas, oferecendo tanto o ensino fundamental como o ensino médio. Mostrando o compromisso do governador com uma política pública educacional de qualidade para esses povos tradicionais, povos originários do nosso país, que durante muito tempo tiveram seus direitos negados e agora no governo do Maranhão estão tendo esses direitos reafirmados para que a gente possa garantir que os jovens e as jovens indígenas do Estado do Maranhão possam ter oportunidade. A Secretaria Adjunta de Educação dos Povos Indígenas atende uma demanda das comunidades indígenas maranhenses. Celebramos essa data importante para os povos indígenas na pauta da educação escolar indígena, pois precisamos avançar, fazer um trabalho ainda melhor para os povos indígenas dentro das aldeias, principalmente na área da educação escolar indígena. O compromisso do governo do Estado através da Secretaria de Estado da Educação para o fortalecimento da educação escolar indígena e principalmente dos saberes desses povos que são tão importantes para a garantia da biodiversidade, para a cultura e para a diversidade presente no nosso Estado do Maranhão. Na Assembleia, a Escola do Legislativo promoveu o curso para a área de segurança em solenidades de eventos institucionais. Servidores do Gabinete Militar, juntamente com os servidores, o cerimonial da Casa, trocaram experiências e receberam informações que visam garantir o devido planejamento em agendas do Parlamento Maranhense. O curso Segurança Estratégica para Autoridades em Solenidades e Eventos Institucionais, oferecido pela Escola do Legislativo, é ministrado pelo Coronel Humberto Antunes, militar especializado em coordenação de segurança, planejamento de eventos, viagens presidenciais e operações internacionais. O objetivo da capacitação é oferecer conhecimentos básicos de segurança para a turma formada por servidores do Gabinete Militar e Cerimonial da Alema. O curso é extremamente importante para que a gente possa aperfeiçoar as técnicas de segurança e o que tem de mais moderno em cerimonial. Isso mostra quanto a Assembleia Legislativa está comprometida em desenvolver os nossos servidores e melhorar a qualidade do nosso serviço. A gente está promovendo esse curso mediante a solicitação de uma demanda que há algum tempo não havia na casa. Então agora a gente conseguiu executar, eu acho que com bastante demanda do Gabinete Militar para que seja aperfeiçoado muito mais servidores da casa. Durante dois dias, os alunos vão aprender técnicas logísticas, operacionais e protocolares para a realização de eventos institucionais. Também receberão orientação para agir em situações de crise que podem acontecer nos eventos. A segurança e as equipes vão muito mais além da parte física de proteção efetivamente. É ter atenção que a autoridade precisa de espaço, a autoridade precisa desempenhar o seu papel e a gente tem que saber respeitar esse limite, o privado, o impessoal e o institucional. Então, saber respeitar essa linha tênue que às vezes a gente como assessor direto no intuito de ajudar às vezes extrapola um pouco. Então, são os pontos de atenção importantes que a gente vai ter durante esse curso. Os participantes destacaram a importância da capacitação. Um curso de segurança estratégica voltado para a segurança de eventos. Aqui a casa a gente faz muitos eventos durante o ano, sempre com a participação do Gabinete Militar e também do cerimonial. Então, a presidência, a nossa deputada Iracema Vale, nos está dando esse apoio através da escola legislativa para que esses profissionais possam se aperfeiçoar. Quanto mais bem organizado entre o cerimonial e o Gabinete Militar, formando esse link, essa sintonia, melhor sairá o evento, certo? Porque esse é um curso para a segurança de autoridades. Então, no momento que você assegura a segurança, tem grande chance, lógico, 90% de chance do evento sair redondo, com sucesso. No próximo bloco, intensificadas as ações de segurança em polos turísticos maranhenses com a Operação Férias Seguras. E mais as belezas de São Luís como fonte de inspiração dos trabalhos de um tatuador. A gente volta já com essa história. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, está executando a Operação Férias Seguras. O objetivo é atender o fluxo em determinadas regiões que têm recebido uma crescente de visitas com o período de julho. A Secretaria da Segurança Pública do Maranhão lançou oficialmente a Operação Férias Seguras 2024, com o objetivo de dar maior cobertura na segurança de pontos turísticos do Estado, que devem receber maior fluxo de visitantes nesta alta temporada. Estamos fazendo o lançamento da Operação Férias 2024, aqui em São Luís, para reforçar o policiamento nas áreas frequentadas pelos turistas, aqui no Centro Histórico, a área costeira de São Luís, a Raposa, a São José de Ribamar. Enfim, estamos com reforço na Grande Ilha e também em Barreirinhas, englobando a área dos lençóis maranhenses, Delta das Américas e também a Chapada das Mesas. Durante o lançamento da Operação, todas as forças de segurança estiveram presentes. A Polícia Militar, além de seu efetivo normal, contará com mais 600 policiais na linha de frente do trabalho preventivo e ostensivo. De 3 a 31 de julho, Operação Férias Seguras aqui, no período, em todo o Estado, que é o período das férias escolares e alta temporada. A Polícia Militar entrará com 600 homens em todo o Estado do Maranhão. Aqui, o foco na região metropolitana aqui da Grande Ilha será a nossa região costeira, que irá desde a Ponta da Areia até São José de Ribamar. Além do Centro Histórico e áreas comerciais, a Polícia Militar estará presente principalmente com foco no policiamento a pé, que é para potencializar a presença da Polícia Militar nesses locais, lógico, levando a segurança objetiva, a segurança subjetiva para o turista e para os maranhenses em geral. O Corpo de Bombeiros Militar vai reforçar as atividades de prevenção nas regiões de praias com grande movimentação. O foco será a orientação sobre áreas de risco que os banhistas devem tomar muito cuidado. O Corpo de Bombeiros trabalha principalmente com prevenção. Nesse sentido, nós vamos reforçar o nosso efetivo nas praias, tanto aqui na Grande Ilha de São Luís, quanto também na área dos lençóis maranhenses. Atins, Santo Amaro, porque aumenta muito o fluxo de turistas e as nossas praias terminam sendo um grande atrativo. Com isso, nós precisamos trabalhar para evitar os afogamentos, passando as orientações que são necessárias para nós termos um período de férias seguro. A Polícia Civil do Maranhão vai intensificar o trabalho nos plantões, tanto na ilha de São Luís, como no interior do estado. A Polícia Civil, nós vamos ter reforço nos nossos plantões, nós vamos ter incursões dos nossos grupos táticos, nós vamos ter também na região do interior, nas cidades litorâneas e turísticas, nós vamos ter reforço, por exemplo, de Santamaro, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia, agindo de forma, reforçando o policiamento dessas cidades. Agora a gente vai contar uma história legal. Olha, imagens diretamente associadas às belezas de São Luís, são usadas como inspiração para marcar, literalmente, os apaixonados pela capital maranhense. Na reportagem a seguir, vamos conhecer um pouco do trabalho do André, que é um especialista em tatuagens. Ruas, becos, casarões históricos com seus famosos azulejos, lampiões. Elementos que também tornam São Luís conhecida e reconhecida como patrimônio da humanidade e que inspiram artistas como André, dono de um estúdio de tatuagens, acabou se especializando em retratar as belezas de pontos turísticos da capital maranhense e seus trabalhos. Ele conta que começou a carreira utilizando o talento para a arte de outra forma, mas que logo se encontrou com as tatuagens. Eu já sou artista, já há 21 anos, sou do movimento hip-hop, sou grafiteiro. Já venho com uma trajetória artística já há um tempo, né? E a tatuagem entrou na minha vida há mais ou menos 9 anos. Foi bem por acaso mesmo, foi um presente, na verdade, né? Uma pessoa me deu de presente os materiais, ó, pô, acho que tu consegue trabalhar com isso e tal, e tu tem um trabalho bem da hora, acho que a tatuagem sairia bem na tua vida. E me deu de presente e hoje estou aqui, né? Graças a esse presente eu ganhei dos materiais. O resultado é a combinação de técnicas modernas com referências culturais, peças personalizadas e que tem atraído ainda mais clientes. Tive uma época que eu comecei a fazer o curso de desenho, né? Eu já tinha essa ligação muito forte, pelo fato do curso ser um revivê, ser um centro histórico. A gente saía muito do curso de desenho e ia para a rua fazer desenho a casarões, né? Já tinha muito essa característica de trabalhar relacionado à cultura, enfim, a questão arquitetônica também dos prédios, né? Juliana escolheu registrar no corpo a representação de um dos lampiões do centro histórico da capital, um desejo que foi surgindo com o tempo. Eu sempre gostei muito de tatuagens, né? Eu sempre achei uma forma muito expressiva. E já tenho várias tatuagens ao todo, assim, umas 19, e eu sentia que faltava alguma que mostrasse, representasse o meu amor por São Luís, né? Que eu nasci aqui e fui criada aqui. E aí o Alô lançou essas tatuagens e eu me interessei muito, ainda pelo fato de elas serem exclusivas, né? E aí eu quis mostrar e eternizar essa paixão, né? Esse amor pela cultura de São Luís. Se para os clientes cada tatuagem tem um significado especial, para André também é bem mais do que apenas mais um trabalho. A tatuagem para mim foi o divisor de águas na minha vida. O fato de ser tatuador, de empreender, de ajudar outras pessoas a estar junto comigo, porque não é só eu, a empresa não é só eu. Eu tenho as meninas que trabalham comigo, eu tenho os dois tatuadores que trabalham comigo, né? Então é gratificante poder viver de arte, né? Trabalhar com a arte e poder ajudar outras pessoas com relação a isso, né? de empregar as pessoas, né? O F2 vai ficando por aqui. Essa reportagem é do André e de todas as outras. Você pode rever logo mais através do nosso site, al.ma.leg.br. Uma excelente noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho